Olá contador, olá contadora, empreendedores, tudo bem? Será que vale a pena empreender na contabilidade? Eu sou contador Altair Alves, eu sou colunista do portal Contabis e hoje eu quero falar para você três motivos que vale a pena você empreender no ramo contábil e ter uma empresa de contabilidade no Brasil. Bom, primeiro de tudo eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar aqui as notificações para não perder nenhum conteúdo do portal Contabis. Nós temos vários colunistas trazendo conteúdos diariamente para poder realmente te ajudar a empreender no mercado contábil, a ser um empreendedor de sucesso ou até mesmo trabalhar dentro de uma empresa e ter resultado, poder crescer profissionalmente. Então é muito importante que você esteja conectado aqui no portal Contabis. Bom, eu fiz uma reflexão sobre essa questão de valer a pena ou não empreender no mercado contábil, de ter uma empresa de contabilidade e eu cheguei a três pontos que eu acho muito importante. Primeiro é o nosso posicionamento estratégico. Nós hoje, eu tenho uma frase que eu falo que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Então como porta de entrada, como ali o primeiro dentro dessa cadeia empreendedora, a primeira pessoa que é procurada ali para fazer a abertura de uma empresa, a legalização de uma empresa ou até do serviço de contabilidade ou outros serviços que hoje a contabilidade também, a empresa contábil também está vendendo como direcionamento estratégico, BPO financeiro, registro de marcas e patentes, ou seja, várias outras atividades que a empresa, não aquela visão de escritório, mas a empresa contábil está agregando ali como o hub de serviços de soluções para o empreendedor. Então nós temos ali um posicionamento estratégico. Então vale a pena por quê? Porque como porta de entrada, nós podemos estruturar nossa empresa contábil para entregar tudo que esse empreendedor vai precisar nos primeiros anos de vida, enfim, durante toda a vida, tendo em vista que a contabilidade é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta importante para que possa ter realmente resultado. Segundo ponto bem importante, eu acho que pode fazer você pensar em empreender dentro da contabilidade, é a questão do propósito, porque a ciência contábil, ela traz ali algumas ferramentas que podem ajudar o empreendedor a controlar a sua empresa, tomar decisão na sua empresa e principalmente ter mais prosperidade. Quando eu olho e falo de prosperidade, eu fico pensando que tudo praticamente na nossa vida fica em torno de resultado, ou seja, se você tem um resultado positivo, você consegue transbordar isso para os seus colaboradores, para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade, quando você tem um resultado negativo, você tem aí frustrações. Se você for ver, a maioria dos casamentos acabam terminando por questões de dinheiro, se você for ver lá na prisão, a maioria das pessoas que estão ali foi por motivo de dinheiro, então o dinheiro é realmente importante, o resultado é realmente importante e é o que move grande parte da nossa sociedade. Tendo em vista isso, você vai perceber que a nossa posição estratégica tem realmente um posicionamento de muita estratégia, de muita importância para a sociedade, tendo em vista que a gente consegue ajudar o empreendedor realmente a ter mais resultado, a se organizar, a ter realmente uma empresa próspera. Então isso é um propósito muito grande, porque quando você ajuda o empreendedor, você ajuda os negócios no Brasil, você está ajudando a família, você está ajudando a sociedade, você está ajudando como um todo a gente poder ter uma vida melhor. Então existe um propósito muito grande por trás da profissão contábil e que poucas pessoas acabam enxergando, porque as pessoas acabam enxergando como empreendedor contábil, às vezes ela não enxerga o primeiro motivo para você empreender no mercado contábil, não enxerga esse segundo motivo para você empreender no mercado contábil e acaba enxergando o terceiro motivo, que é a lucratividade. Então a gente sabe que fazer uma empresa dar lucro não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige gestão, que exige conhecimento, empenho dos gestores para que a gente possa ter resultado. Mas a prestação de serviço, sem dúvida nenhuma, ela é muito mais fácil do que o comércio. Ela tem os seus desafios, óbvio, mas ela é muito mais fácil pela questão de lucratividade. Nós pegamos hoje uma empresa de contabilidade, ela pode ter ali de 10 a 30, 40% de lucro líquido numa operação. Então isso é importante a gente entender que, lógico, vai exigir da gente gestão. Tem muitas empresas de contabilidade que funcionam praticamente sem dar lucro. Às vezes é porque ela está crescendo de forma acelerada, às vezes porque está refazendo ali o seu processo de gestão, mas uma prestação de serviço, qualquer prestação de serviço, ela vai gerar em torno de 10 a 30% mais ou menos de lucratividade. Então isso é realmente um resultado significativo e que pode ser um motivo para que você possa empreender no mercado contábil, tendo em vista a recorrência, tendo em vista a porta de entrada, como eu falei, tendo em vista diversos outros serviços que você pode vender para um empreendedor que já confia em você, que já acredita no seu potencial. Então a gente tem esses três grandes motivos, tem outros, mas eu acho que três grandes motivos para que você possa realmente entender se vale a pena ou não empreender no mercado contábil. Nós estamos falando que empreender que tem um negócio não é uma tarefa das mais fáceis. Requer uma curva de aprendizado, requer um desenvolvimento, um autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual e que, lógico, todos nós que queremos empreender em qualquer área precisamos fazer. Mas para você que é contador, para você que é contadora, que quer empreender na área contábil, esses são os três grandes motivos. Agora, outro ponto muito importante que você precisa pensar é, se você está dentro de uma empresa hoje de contabilidade, será que dá para você empreender dentro de uma empresa? Dá, dá para você ser um intraempreendedor. Não quer dizer que você precisa abrir agora o teu CNPJ? E eu costumo dizer que quando você passa para o outro lado da mesa, o negócio é muito mais desafiador. Então, se você está dentro de uma empresa hoje, se você trabalha numa empresa de contabilidade, você também pode ser protagonista, você também pode chamar a responsabilidade para você, buscar carros de liderança, se envolver com vários outros projetos dentro da empresa, para que você também ganhe know-how, para que você possa ter o seu próprio negócio. Porque a curva de aprendizado é muito grande, não é a coisa mais fácil do mundo você ter uma empresa de contabilidade. Não só por questões técnicas, mas por questões também estratégicas que muitas das vezes acaba ficando no nosso aprendizado no dia a dia e que isso pode custar muito caro. Muita gente acaba quebrando as empresas porque não tem conhecimento necessário para tocar o negócio. Então, você precisa pensar com carinho que na empresa onde você trabalha, no escritório onde você trabalha, de repente você pode ser um pouco mais protagonista, você pode ter um posicionamento mais estratégico para fazer essa empresa também crescer, para que você ganhe know-how e quando você for montar a tua empresa contábil, você possa ter mais sucesso, você possa ter garantia de mais sucesso, ou seja, você já fez uma curva de aprendizado necessária para tocar um negócio. Então, é muito importante que você também fique atento a isso, tá bom? Então, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo para mais pessoas, se inscreva aqui no canal do Portal Contábil, é muito bom ter você por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um grande abraço!